E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E dessa vez com vocês, mais um vídeo de review Trazendo a review de um lançamento da editora Pipoca e Mankin E nós estamos falando de Kogarashi Monjiro Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá E quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra Continua aí no vídeo que depois da vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber E desde já, já queria agradecer a editora Pipoca e Mankin Que foi quem fez o envio aqui do mangá aqui pra gente Então, valeu Pipoca e Mankin, um beijão aí Muito obrigado por mais uma vez terem lembrado do canal E agora sim a gente vai pro resumo da obra sem dar spoilers Então do que se trata Kogarashi Monjiro? O Kogarashi Monjiro é um samurai solitário E que concorda em assumir a responsabilidade de um assassinato que o seu melhor amigo cometeu Para que assim ele possa ficar ali com a sua mãe que já estava pra morrer Mas a expectativa era que seu amigo confessasse o crime após a morte de sua mãe Nisso, o Kogarashi Monjiro é condenado a viver em uma ilha isolada E que essa ilha é exclusiva para prisioneiros O tempo vai passando e lá na ilha ele descobre que a mãe do seu amigo já havia morrido há muito tempo E ele não foi lá, como tinha prometido, confessar o crime Para que o Kogarashi pudesse sair ali daquela ilha de prisioneiros Nisso então, o Kogarashi tenta escapar da ilha com um outro grupo de prisioneiros Para então buscar a sua vingança contra esse seu melhor amigo Será que ele vai conseguir? Aí, só você lendo mesmo para saber Esse mangá é baseado em uma série de livros escritas por Saro Sasazawa Nunca li os livros, mas o que eu posso dizer do mangá pelo que eu li aqui nesse volume É que, gente, eu simplesmente adorei E é desses mangás que ele já te impacta do começo O capítulo 1, ele tem uma construção, assim, excelente E nele você já consegue perceber toda a carga que o mangá vai ter O que você vai encontrar ali nos próximos capítulos É daqueles capítulos 1 que já eleva o nível da história lá para o alto E isso se mantém nos próximos capítulos Não é aquele mangá que começa muito bem e os próximos capítulos são Maomé Não, ele já é muito bom O nível já começa super elevado E o legal é que ele vai mostrando assim para a gente Vai colocando coisas que a gente não imaginava que iria acontecer, né? Os plots ali presentes são também muito bons De começo, parece que é mais uma história de vingança, né? De um samurai buscando vingança Mas logo que o capítulo 1 termina Você vê que não é nada disso E isso que eu vou falar pode parecer spoiler, gente, mas não é O tema principal da história, ele já se resolve logo no primeiro capítulo E os próximos capítulos vão abordando temas diferentes Utilizando as andanças do Kogarashi Monjiro Ao longo ali das terras do Japão É meio como se ele fosse alguém que acaba ali com as injustiças, né? De acordo, claro, com o que ele acha ser justo Por essa frase pode acabar parecendo que é algo clichê Mas, gente, de clichê realmente não tem nada É uma história bem madura, bem adulta e com bastante violência Os capítulos, eles funcionam de forma episódica Você conseguiria ler, sim, os capítulos de forma separada Desde que você tenha lido o volume 1 Porque o volume 1 é meio que uma introdução ao personagem A motivação dele Mas, claro, né, gente? Leia todos Não vai ficar lendo os capítulos também de forma individual Eu achei que foi um dos grandes acertos da editora Pipoca e Nankin Principalmente pra essas pessoas que curtem mangás de samurais Que curtem ler sobre a filosofia dos samurais A história traz muito disso Quem curte também histórias, né, envolvendo o Japão antigo Essa época aí dos buches, né? Vai curtir também Quem gosta de histórias mais maduras Também vai adorar Porque é uma baita história, né? Sempre tem aquela liçãozinha, né? Entre aspas, pra você aprender ali no final dos capítulos Eu até achei legal que em um dos capítulos O Pipoca colocou um aviso de gatilho, né? Que pode trazer gatilho pra alguém De acordo com o tema que aquele capítulo vai abordar Então isso é bom também Porque se você vê que já é algo que pode te afetar de alguma forma Como ele é episódico Aí você já nem lê, já pula O traço está sensacional, né? O desenho ficou a cargo do Goseki Kojima Gente, aí eu não preciso nem falar nada, né? Quem já conhece os Gekigas Obras também que falam aí sobre esses mangás mais adultos Já conhece o autor e sabe que ele desenha super, super bem E o roteiro também não fica nada pra trás Ele é bastante carregado Tem muita informação Mas é daquelas histórias que te prende Que você nem percebe que você está lendo Que te distrai Igual eu falei, é uma história muito interessante Então unindo esse bom roteiro com esse traço excelente Dá aquela história que você só vai lendo Só vai lendo quando você vê Já terminou E o fato de ser uma história episódica Também não interfere em nada Eu acho que cada capítulo ali tem o seu diferencial Tem o seu atrativo E é daqueles mangás que você finaliza E se sente satisfeito com a leitura A respeito da qualidade, ela está bem bonita Então a gente tem um mangá com capa cartonada E sobrecapa com orelhas A sobrecapa tem um acabamento fosco E detalhes em verniz As páginas são em papel pollen bold Não tem nenhum tipo de problema de transparência Inclusive a gente tem páginas coloridas Tanto no começo quanto entre ali alguns capítulos E também a encadernação está muito boa Você não tem nenhum tipo de problema É um mangá bem confortável de ler É um one shot Então você tem o começo meio final da história aqui Eu sei que os livros, né Kogarashi Manji Manjiro Tem aí muitos Pode ser, não sei Eu ainda não pesquisei Mas acredito que tenham outras adaptações E que a Pipoca e Nankin pode trazer depois Mas essa daqui, o prenúncio do inverno Você tem a edição completa já aqui E ela custa a preço de capa R$ 89,90 E esse mangá tem cerca de 340 páginas Para todos que adquirirem a sua edição de Kogarashi Manjiro Também vão ganhar, ó, esse marca página aqui Bem bonito da história E se você também já quiser comprar a sua edição Eu vou deixar aí na descrição o link da Amazon Lembrando que sempre que você compra pelo nosso link Você nos ajuda demais E também já vou deixar o link da lojinha do Cooper Que você pode comprar saquinhos de polipropileno Eles servem para proteger e conservar os seus mangás Para que eles durem mais E lá você encontra também o saquinho ideal Para guardar esse seu mangá E tem o nosso cupom, que é o LOJAEMITUBE Te dá 5% de desconto nas compras em saquinhos de polipropileno E gente, se vale ou não vale a pena Acho que vale muito a pena Assim, quando eu falo que eu acho que foi um grande acerto Da Pipoca e Nankin É sem exagero nenhum Foi um dos mangás, assim, mais divertidos Não que seja uma história feliz Mas foi um dos mangás, assim, que eu me senti muito bem lendo E que quando eu finalizei eu falei Poxa, que obra legal, né? Para quem busca ou para quem está querendo Essas leituras mais maduras Essas histórias de samurai Gente, é sensacional Uma baita história que se tiver mais mangás Com o Kogarashi saindo aqui no Brasil Com certeza eu vou estar lá De fã base Que já virei fã Vou estar lá e também Dando a palavra de Kogarashi Monjiro Porque eu simplesmente adorei Bom, pessoal, então Essa foi a minha opinião A respeito de Kogarashi Monjiro Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o seu gostei no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Clica no sininho de notificação Coloca lá para receber todas Porque assim Sempre que sair um vídeo novo Você vai ser avisado Se você também quiser ajudar o canal De alguma outra forma Clica no botão Seja membro Conhece os benefícios Vem fazer parte aqui Do nosso clube de membros Também dá para você ajudar Fazendo uma doação por Pix Tanto no QR Code Que ficou aparecendo na tela Ou na chave Que está na descrição Ou dá até para você Usar a própria opção do YouTube Que é a Valeu Demais Que você faz um comentário Com doação E o seu comentário Fica destacado no vídeo E faz um comentário De graça também, né, gente? Coloca aí o que você achou Do mangá Se você vai comprar Se você não vai comprar Enfim Coloca aí o que você quiser Bom, galera Muito obrigado então Por assistirem o vídeo Daqui Nos vemos na próxima É isso aí Valeu, falou E... Tchau E... 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 E...